Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e tem problemas de saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. Somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. Certa vez, havia um jovem médico. Ele foi ao seu colega mais experiente e disse que estava com um problema com o diagnóstico de um paciente. E então, o colega mais experiente disse Ah, crise de nervos e vômitos, é? Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar com crise de nervos e vomitando. Então, o colega mais velho sugeriu Pergunte a ele se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, diga para ele parar. Se ele disser, não estou jogando, diga para ele jogar. Ele vai ficar bem. A saúde é assim. Sério? Algumas pessoas estão sobrecarregadas e têm problemas de saúde. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e têm problemas de saúde. Se você vivesse nesse planeta, 200 anos atrás, fisicamente, você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que está fazendo agora. Fisicamente. Definitivamente, não é? Você teria vindo andando até aqui. Teria feito tudo com as próprias mãos. Você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade. Acho que estou errado 100 vezes, provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. Então, se estivesse fazendo esse tanto de atividade, eu diria para você, descanse. Descanse um pouco. Agora, o corpo não tem sido usado. Somente ao utilizar este corpo, você pode mantê-lo bem. Quando você diz saúde, você está falando sobre a saúde física. Você deve usar este corpo. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. Há alguns anos, quando éramos um pequeno grupo de pessoas aqui, e eu os levei para caminhar, e quando estávamos andando, naquela época, quase seis semanas antes, um helicóptero naval saiu de Mangalore. E eu ouvi histórias sobre isso, não sei até que ponto é verdade, as pessoas dizem que havia uns documentos importantes no helicóptero e coisas do tipo, e o helicóptero, com quatro agentes do alto escalão, três agentes do alto escalão e o piloto. O helicóptero caiu na selva. Ela era bem densa, os gates ocidentais, as montanhas e a selva é muito, muito densa. E seis semanas depois, eles ainda não tinham encontrado o helicóptero. Então, um batalhão inteiro do exército estava acampado ali, varrendo a selva de ponta a ponta para localizar o helicóptero e recuperar, seja lá o que eles precisavam, recuperar de lá. Então, havia esse batalhão inteiro de agentes armados, umas duzentas, talvez duzentos e cinquenta pessoas acampadas, e eles estavam varrendo a selva. Estavam lá há seis semanas. Então, quando chegamos, estávamos tendo problemas para cozinhar e tudo mais, porque estava chovendo muito, tínhamos andado o dia inteiro e acabamos parando neste acampamento militar e nos convidamos para entrar, pois a comida estava com um cheiro bom. E você realmente só sabe o valor da comida quando você usa o seu corpo. Dessa forma, se você andar vinte, trinta quilômetros num dia, se no final do dia você ainda não tiver comido, você realmente valoriza a comida. Então, nos aproximamos e o oficial foi muito generoso, nos recebeu e estava muito feliz em nos ter ali, o capitão que estava lá. e um dos sargentos na Índia, eles são chamados de Havaldar. O quê? Havaldars. E esse cara só olhou para a gente e perguntou por que vocês estão andando? Dissemos quisemos andar, simples assim. Ele não podia acreditar. E disse simples assim? Estamos aqui há seis semanas, não vemos a hora dessa maldita coisa acabar. Todos os dias temos que andar vinte, trinta quilômetros procurando por esse maldito helicóptero que não conseguimos encontrar. E vocês estão andando somente por diversão? Ele simplesmente não acreditava. É possível que alguém possa andar somente por diversão? Bolhas nos pés e sabe. Ele simplesmente não conseguia acreditar. Ele não entendia que aquilo que estava fazendo como um exercício de força no exército estava mantendo-o tão saudável e bem? Sim. Ele não entende isso. Então, saúde. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usar bastante o seu corpo, ele terá tudo para criar saúde para si mesmo. isso quer dizer que essa é a única coisa? Nada mais acontecerá comigo? Eu serei perfeito? Eu diria que se usássemos fisicamente nosso corpo tanto quanto deveríamos, eu diria que 80% das enfermidades neste planeta simplesmente desapareceriam 80% dos 20% restantes 10% seriam por conta do tipo de comida que as pessoas estão comendo. Mudando os hábitos alimentares, mais 10% iriam desaparecer. Isso significa que somente 10% de doenças iriam permanecer. Isso acontece por vários motivos. Um é kármico, outro pode ser por conta do ambiente e há outros aspectos que podem ter ocorrido ao sistema que poderão ser cuidados. de todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo o alimento correto, os outros 10% podem ser tratados facilmente. Mas agora o volume de doenças é tão grande porque não comemos bem ou comemos bem demais e não usamos o corpo de forma adequada. Então, além disso, existem outros aspectos da vida para simplificar. Ao exercitar seu corpo, se você apenas fizer isso mil vezes por dia, apenas faça isso mil vezes por dia e depois de um mês veja o quão bem sua mão vai funcionar, nada mais. Apenas se sente aqui e faça isso mil vezes por dia. Depois de 30 dias, você vai ver sua mão funcionando maravilhosamente bem. Se você fizer isso com o seu cérebro, ele funcionará maravilhosamente bem em um mês. se você fizer isso com o seu coração, ele funcionará maravilhosamente bem. Se você fizer isso com as suas energias de vida, elas funcionarão maravilhosamente bem. Se todas essas coisas funcionarem bem, isso é saúde. Então, você deve simplesmente usar seu corpo, usar sua cabeça e usar suas energias. Se essas três coisas estiverem bem exercitadas e equilibradas, você será saudável. Uma vez, isso aconteceu comigo, estou falando de muito tempo atrás, era apenas o segundo ou terceiro BSP, Bavas Pandana Program, que eu estava conduzindo. e era um daqueles pequenos espaços onde, sabe, você tem que subir e descer as escadas várias vezes, pois o local que arranjamos era assim. Eu simplesmente contei naquele dia, um dia em particular, eu estava ensinando, mas tinha que gerenciar a cozinha e tudo mais. eu subi e desci as escadas 125 vezes naquele dia. E eu me senti muito saudável no final do Bavas Pandana. Tenho certeza que a maioria de vocês que se voluntariam nos programas Bavas Pandana se tornam muito fortes e saudáveis. Uma explosão repentina de atividade pode lhe colocar para baixo, mas se você acrescentar atividade em sua vida, física, mental e energia. Se você fizer crescer todas essas coisas, a saúde virá. Seu corpo funciona bem, sua mente funciona bem e sua energia dá suporte aos dois, garantindo que nada dê errado. Isso é saúde. A vida está acontecendo com plena fluidez, isso é saúde. Saúde não é uma ideia. Não é uma ideia médica. A fraternidade médica e o conhecimento médico se tornaram mais e mais essenciais porque desenvolvemos estilos de vida muito pouco saudáveis. Nunca antes no mundo a medicina teve o tanto de importância que tem hoje. Simplesmente pelo fato de que estamos nos tornando cada vez mais sedentários, então estamos ficando cada vez menos saudáveis. 100 anos atrás, o que uma pessoa de 60 anos fazia de atividade física, esse tanto de atividade uma pessoa de 20 anos não consegue fazer hoje. Isso significa que estamos enfraquecendo a humanidade. Nos tornaremos uma humanidade degenerada após algum tempo. Então, você deve usá-lo. Saúde não é algo que você inventa. Saúde não é sua ideia. Saúde é a vida acontecendo bem. O processo da vida está acontecendo bem. Isso é saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. não.